Olá pessoal da Unicer, boa noite, porque aqui já é noite, né? Mas não sei se vocês vão me ver à noite, ou à tarde, ou pela manhã, enfim. Que esse dia seja maravilhoso para todos, ou que já tenha sido maravilhoso. Estou aqui como da Unicer, eu sou Marina e Soneguete, eu sou da Estrutural, daquela turma que entrou e que pegou a pandemia, né? Aí, pensando em vocês e pensando nesse período que nós passamos juntos, eu lembrei muito daquela música que fala assim, dança na corta-bamba de sombrinha. Sabe que o show de todo artista pode se machucar? Haja a esperança equilibrista Sabe que o show de todo artista tem que continuar? Tua, meu Brasil Eu esqueci um pedacinho, mas é isso, o show nosso tem que continuar. Apesar da pandemia, apesar de qualquer situação, nós estamos aqui, né? Nós fizemos o curso e graças a Deus conseguimos concluir. Eu até fiz umas anotações, mas eu não sei muito seguir muito essa linha média de ficar lendo para vocês. Então, nós adquirimos, durante esse período, nós adquirimos muito mais força, muito mais flexibilidade, aprendemos a utilizar o vídeo, como eu estou fazendo agora, né? Está parecendo que está meio que maluquinho, mas é assim. Se não for assim, a gente também não consegue. Então, agradeço muito a Unicef pela oportunidade que me deu, aos meus colegas. Graças a Deus, nós tivemos uns momentos maravilhosos juntos, mesmo depois, na online, nós continuamos este carinho, esta atenção um com o outro, né? Criamos mais, fortalecemos mais as nossas amizades através da mídia, né? Que graças a Deus existiu para todos nós.